Opa, meu amigo, a gente está recebendo muitas dúvidas sobre o empréstimo do FGTS. Essa semana eu recebi um e-mail, a moça perguntando um negócio e falou assim, não divulga meu e-mail. A gente não divulga não, no máximo a gente usa o exemplo de alguém para poder ensinar outras pessoas, mas os seus dados estão sempre preservados quando você pergunta alguma dúvida, mas a dúvida muito comum que tem chegado é a seguinte, Kleber, eu quero entrar num empréstimo com garantia do FGTS, vamos fazer aqui um recapitulo, tá bom? Eu quero entrar num empréstimo com garantia do FGTS, assim que eu fizer o empréstimo posso voltar para o saque e rescisão? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Meu amigo, você só pode voltar para o saque e rescisão após quitar o empréstimo, e isso é muito importante de te lembrar, só após quitar o empréstimo com garantia do FGTS. Se você quitar, mesmo que você quitar com dinheiro, aí sim você pode solicitar para voltar. Quando você solicita para voltar, vão levar dois anos. Essa informação é crucial e ela é muito importante. E por que eu friso isso? Porque eu recebi um direct no Instagram, que o rapaz falava assim, Kleber, estou assistindo o seu vídeo e eu caí no golpe do saque aniversário. Poxa, não fala isso comigo não. Falei, olha, não existe golpe quando uma coisa está escrita na lei e ela é de amplo conhecimento. Tem mais de 200 vídeos só nesse canal explicando esse assunto. Então, não fala que você caiu num golpe. Você entrou numa coisa sem ler. Então, esse é um alerta importante. Sempre leia as regras. Quando você entra no saque aniversário, o seu FGTS fica preso. Sendo demitido da empresa, você não saca o seu FGTS. E essa é uma outra pergunta que chega muito para a gente. Kleber, eu fui demitido. Tem algum jeito? Não, não tem jeito. Não há nenhuma forma, nem entrando na justiça. Porque é uma coisa que está prevista em lei e você entrou no saque aniversário de livre e espontânea vontade. Beleza? De livre e espontânea vontade. Sempre deixar isso muito claro. Quando a gente fala do empréstimo garantido do FGTS, da antecipação do saque aniversário, tem um link aqui embaixo que você consegue fazer do Banco Pan ou do Banco Safra. E daqui uns dias vai vir novidades, inclusive, nesse link que você encontra no primeiro link aqui da descrição. Beleza? O empréstimo tem taxa de juros de 1,99 a 2,04. Mas lembra que são 60 meses. São 60 meses. Como a gente fala muito de finanças aqui, a gente sempre diz, o que faz uma dívida ficar cara não é só a taxa de juros, mas é o tempo. O fator exponencial numa conta de juros compostos é o tempo. A gente tem feito vídeo aqui também falando o seguinte, olha, se o governo quiser, dá para fazer um saque do FGTS esse ano. A economia está mal, as contas públicas vão mal, o governo está criando, como eu postei num vídeo passado aqui, o teto de gastos virou um teto solar, né? Tem buraco no teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil, que vai começar daqui a alguns dias. Então, é muito importante frisar isso para você. Uma seguidora que me segue há muito tempo perguntou assim, Kleber, se eu quitar, olha só que dúvida interessante, tá? Se eu quitar o empréstimo com dinheiro, porque a ideia dela é ir tirando o dinheiro do FGTS, certo? Se eu pegar o dinheiro e quitar o empréstimo, olha o empréstimo pequenininho que ela fez, eu consigo fazer um outro? Sim, sim. Assim que destrava tudo no sistema da caixa, assim que destrava tudo, você tem saque aniversário pela frente. Sempre lembrar para você que o limite do empréstimo é sempre o quê? A sua parcela, a sua parcela de empréstimo, tá bom? Então, é possível sim. Muita gente me pergunta isso. Eu estive na caixa para buscar um documento meu, já postei vídeo aqui que a gente quitou o apartamento que a gente mora, e eu estive na caixa para poder pegar um termo de quitação que eu tenho que levar no cartório, vou fazer vídeo sobre isso, que eu tenho que levar no cartório para desalienar o meu apartamento, tá? A minha casa. E eu aproveitei para perguntar para o gerente algumas coisas. Chegou um e-mail para mim recente, ontem de noite, mais uma pessoa dizendo que não consegue sacar multa de 40%. E essa questão da multa, que também tem vídeo aqui, é um erro da caixa. Por que é um erro? Porque não há nenhuma regra que impeça a pessoa de sacar os 40%, porque está em empréstimo, porque está no saque aniversário, não tem nada a ver. Inclusive, eu confirmei isso com o gerente, aí ele falou, mas não tem nada a ver não, se a pessoa está no empréstimo, ela saca a multa. Eu falei, você sabia que tem milhares de pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas que não estão conseguindo? Aí ele, não, não sabia. Eu falei, você sabe a culpa de que é? É que o atendimento da caixa não é uniforme em todos os lugares. E esse relato de que não é uniforme, eu não estou tirando da minha cabeça, não. As pessoas me falam aqui, que às vezes elas vão em outra agência e o atendimento é diferente. Então, a multa de 40%, não existe qualquer impedimento para você sacar. Se você que é meu seguidor, se você que é inscrito aqui, está com essa dificuldade, manda e-mail na ouvidoria da caixa. Se você mora em uma cidade grande, vá em outra agência. Se você mora em uma cidade pequena, que tem só uma agência, é um pouco mais difícil. Mas o seu recurso é ouvidoria da caixa. Manda e-mail na ouvidoria da caixa, porque é um erro da caixa. Não é para ficar pendente, não. Tá certo? A novidade que eu falei mais cedo ali no vídeo é o seguinte, vai aparecer aqui no link da Consigui Mais. Primeiro que você vai escolher a quantidade de parcelas já no link. E a segunda novidade que vai aparecer ali é o seguinte, você vai fazer a contratação toda dentro da página. Não vai ter que ir SMS para você entrar. Você vai fazer tudo numa paulada só. Vai facilitar a vida das pessoas, vai agilizar a vida das pessoas. E acredito que muita gente vai ter um pouco mais de facilidade. Lembrar para você, se você está fazendo um empréstimo com garantido FGTS, aqui no nosso link, e está tendo alguma dificuldade, alguma resposta que você não teve, você manda e-mail para suporte.clebermiranda.gmail.com que a gente ajuda você. A gente busca essa resposta e manda para você como todo dia a gente recebe algumas centenas de pessoas fazendo essa pergunta. Beleza? E aí você me diz o seguinte, eu esclareci a sua dúvida. Essa dúvida era importante para você, era uma dúvida que você tinha. Beleza? Você pode pegar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque a gente precisa tirar a dúvida das pessoas. Cada pessoa precisa tomar as suas próprias decisões financeiras com autonomia, está certo? Com autonomia, com conhecimento. E conhecer o FGTS é muito importante. Essa semana eu vi um ministro indo no Congresso e ele falando o seguinte, olha, nas obras do Comperge no Rio de Janeiro, o governo brasileiro perdeu 48 bilhões de reais. Sabe o que é o Comperge? O Comperge é um complexo petroquímico e eles ficavam enfiando o dinheiro lá. Governos aí para trás, eles ficavam enfiando o dinheiro lá e era dinheiro do FGTS. Era o FIFGTS. O presidente da Caixa falou várias vezes também sobre os prejuízos que deram à Caixa. Você sabia que um prejuízo desse tamanho daria para fazer um saque imenso do FGTS? Você precisa saber disso, porque o FGTS é o maior fundo de investimento do Brasil. Ele é o patrimônio dos brasileiros, é um patrimônio seu. É um dinheiro que a empresa recolhe relativo à sua remuneração e aí é um dinheiro seu. E já barbarizaram esse dinheiro muitas vezes. E eu torço muito para que o FGTS fique cada vez mais livre e você possa investir esse dinheiro em alguma coisa. Ele vem ficando mais livre nos últimos anos. É uma pena que em 2021 ainda não teve saque. Eu torço muito que aconteça em 2021 e tenho muita convicção de que vai acontecer em 2022. Ano eleitoral, meu filho. Tem que acontecer essas coisas. A gente sempre fala aqui que o saque do FGTS dá 1% no PIB. E o PIB está precisando. E o PIB está precisando. É isso aí, meus amigos. Ó, esclareci sua dúvida? Tirei sua dúvida? Tem dúvida ainda? Não esclareci no vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você assistiu o vídeo todo, diga ali embaixo. Kleber, eu assisti o vídeo todo. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.